Alguém que hoje está distante Numa cidade importante Veio aqui me visitar Diz que vive insatisfeito Se pudesse dar um jeito E voltava para cá Que a saudade sempre aperta Que a vida está tão deserta Desde que daqui saiu Porque chora tem resposta Depois que saiu da roça Felicidade não viu Te entendo amigo Posso imaginar Agora tão longe Do nosso lugar É estranho no ninho Passarinho sem cantar É estranho no ninho Passarinho sem cantar Este alguém Vem de olhar tristonho Diz que agora Só em sonho Consegue ter alegria Quando vê a passarada No final da madrugada Pestejando um novo dia A caminho do trabalho Botas molhadas de orvalho Pelo campo a cantar Sem sonhar é diferente É só saudade É só saudade que sente Mas já não pode voltar Te entendo amigo Posso imaginar Agora tão longe Do nosso lugar É estranho no ninho Passarinho sem cantar É estranho no ninho Passarinho sem cantar É estranho no ninho Passarinho sem cantar 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 Passarinho sem cantar